Eu gosto de mostrar o povo viajando, que eu fico doido pra ir também, eu não vou. Eu fico com inveja. Tá com tudo aquele zão, Pauli? O povo viajando, não é? Oi, Erli! É ao vivasso agora, 12 horas e 5 minutos aqui na nossa capital paraibana. Movimentação intensa no terminal rodoviário localizado no centro da cidade, no nosso coração. De João Pessoa, Erli, olha só a quantidade de gente que já está aí embarcando nos ônibus para seguir viagem. Confesso pra você, Erli, que gostaria de ir sim, fazer uma viagenzinha, tô até precisando, viu? Você disse que gosta de ver o povo embarcando e eu gostaria de estar viajando, pra falar a verdade, viu? Mas deixa eu te passar um dado super interessante e curioso, Erli, que entre amanhã, na verdade, e o próximo dia 18, tem mais gente embarcando, ou seja, saindo daqui de João Pessoa, do que desembarcando, chegando na nossa capital paraibana. A previsão aqui da administração é de que pelo menos até o próximo dia 18, 22 mil pessoas embarquem para outras cidades, para outros estados, saindo aqui de João Pessoa. E de que desembarquem aqui pelo menos 18 mil e 500 pessoas. Então é mais gente saindo do que vindo aqui para a capital paraibana, Erli. Bora saber aqui de perto pra onde é que esse pessoal tá indo? Olá, muito boa tarde, como é teu nome? Boa tarde, Savana. Ah, indo pra onde, Savana? Araruna. Eita, que viagem longa, hein? Demais. Preparada? Estou, né? Ficar com a família, feriadão. Mas quanto tempo que não vê a família? Uma semana. Agora, né? Feriadão? É, vou quinta, volto segunda. Volto segunda? Aham. Coisa boa, boa viagem pra você. Obrigada, feliz Páscoa. Muito obrigada pra você também. Bora ouvir aqui outra família, que é esse ônibus aqui que a gente tá acompanhando, vai direto pra Araruna. Mas tem as paradas, né, Erli, em outros municípios. Bora acompanhar aqui. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Como é teu nome? Jaína. Jaína, você tá indo pra onde? Eu tô indo pra Pipirituba. Pipirituba? Isso. Mas moro aqui em João Pessoa? Não, moro lá mesmo. Não moro lá mesmo. Tá indo com quem? Com meu filho. Tranquilidade pra passar a Semana Santa, Domingo de Páscoa. É. Isso mesmo. Tá bom, boa viagem. Obrigada. Tudo de bom aí pra você. E aqui do outro lado eu já tenho um pessoal que já tá se preparando, já tá fazendo fila pra chegada de um outro ônibus, viu, Erli? É aquela expectativa, né, a ansiedade é tão grande, o pessoal quer ficar no iniciozinho da fila pra fazer o embarque aí mais rápido. E você, Erli? Vai ficar assim como eu, trabalhando durante toda a Semana Santa ou vai conseguir ir pra Páscoa, vai conseguir viajar? É contigo. Obrigado, Pauli. Meu pai era motorista de ônibus, tá? Eu era doido pra ser motorista de ônibus também, pra viver viajando. Viajar e não pagar. Por quê? Tem viagem você não gasta, né? Você vai só de motorista, você não tá gastando, você tá viajando. Povo aí ainda recebe, né? Paim era que era esperto, paim viajava, não gastava e ainda recebia. Paim era esperto, agora eu descobri a profissão do papai, qual era. Né, do sangue, viajar. Tem coisa melhor que viajar. Ô, Hélito, qual foi a sua última viagem, Hélito? Fernando de Noronha, olha, é outro nível. Eu não posso ir no Barrocão, eu não vou no açude do Buiú, no Barrocão, lá no Vale do Piancó. Aí o Hélito disse, Fernando de Noronha. Só que é 6 estrela. Me calou. Me calou. Eu não vou no açude de condado. Nos canal que disse a água dos colonos. Fernando de Noronha. É só de sunga. Só que é 6 estrela. Sunga branca. É, vamos aqui, ó. Neste domingo.